Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jorge, eu sou analista do TRF da 4ª Região e hoje a gente vai trocar uma ideia a respeito do concurso do TJDFT. Eu fiz um resumo aqui do edital para que você não precise utilizar materiais muito grandes, vídeos muito grandes e assim fazer você perder tempo na sua preparação. Afinal de contas, saiu o edital, a prova já está com data marcada, então a gente precisa ganhar tempo. Antes da gente começar essa ideia propriamente dita, não se esqueça de contribuir para o crescimento do nosso canal. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que podem gostar desse conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Aqui no nosso resumo do edital, como você pode ver, a gente tem a remuneração de técnico, que é R$ 7.591, analista, que é R$ 12.455, tá bom? Aí a gente tem vagas, né? A gente sabe que o concurso é formado por vagas e cadastros reservas, mas vagas a gente tem para técnico, que é nível médio, 24 vagas, para analista, que é nível superior, 88 vagas. A banca vai ser a banca FGV, as inscrições vão aí do dia 7 do 2 até o dia 14 do 3. A taxa de inscrição para nível médio é R$ 80,00. À medida que a de analista, que é nível superior, é R$ 120,00. As provas vão acontecer em maio, ou seja, no dia 29 do 5 de 2022. A gente tem várias especialidades aí para o cargo de analista, né? Caso você tenha interesse em verificar se o seu curso superior, por exemplo, se encaixa numa dessas especialidades. Então a gente tem administração, análise de dados, análise de sistemas, área judiciária, arquivologia, contabilidade, engenharia elétrica, estatística, medicina do trabalho, medicina, psiquiatria, oficial de justiça, avaliador federal, psicologia, segurança da informação, serviço social e suporte em tecnologia da informação. No cargo de nível médio, que é o cargo de técnico, nós teremos a área administrativa e a área de enfermagem. E aí o que acontece, pessoal? A prova de analista, que vai acontecer no dia 29 de maio, ela é de manhã. Vai das 8 da manhã até as 13, tá? Uma hora da tarde. E a de técnico, que também é no dia 29 de maio, vai das 15 às 19. Ou seja, a prova tem esse grande tempo de duração, 5 horas, porque é uma prova objetiva e discursiva ao mesmo tempo. E se você for fazer a prova de analista de manhã, você pode fazer tranquilamente a de técnico, pode se inscrever para as duas, que não vai chocar o horário, ok? Como é que é o esquema aí da prova? A prova tem 60 questões de múltipla escolha, ou seja, são 5 alternativas, cada alternativa vale um ponto. Então, em cada questão, você tem que marcar uma alternativa correta, beleza? Só pode levar o caderno de prova, quem ficar até os últimos 30 minutos do término, porque muito concurseiro leva o caderno de prova. Eu, quando estava estudando, eu sempre levava o caderno de prova, porque eu gostava de corrigir a prova ali no mesmo dia, beleza? Aí, olha só, galera, é o seguinte, matéria e número de questões. A especialidade, análise, para quem for fazer essa prova, né? Nessa área de especialidade, análise de dado, análise de sistema, segurança da informação, suporte em tecnologia da informação, do cargo de analista judiciário, né? Apoio especializado, como é que vai funcionar? Tem uma curiosidade aqui, aqui tem inglês, galera, beleza? Então, dentro do módulo de conhecimentos básicos, você vai ter aí 10 questões de português, 5 questões de inglês, 5 questões de constitucional administrativo e 5 nas outras matérias residuais, que é ética, regimento interno e lei de organização judiciária. E a gente vai ter aí 35 questões de conhecimentos específicos, totalizando 60 questões. Na prova de analista judiciário, área judiciária sem especialidade, também de oficial, justiça e avaliador, a gente vai ter 10 questões de português, tá? E 10 questões desses temas, ó, ética, regimento interno, lei de organização judiciária, provimento geral da corrigedoria, provimento judicial aplicado ao processo judicial eletrônico. E as demais questões entram aí em conhecimentos específicos, galera. Lembrando que nessas provas aqui, de conhecimentos específicos, a gente tem aí direito penal, processo penal, direito civil, processo civil, constitucional e administrativo. Beleza? Aí, olha só, galera, analista judiciário, que é essa área de apoio especializado para todas as especialidades, exceto análise de dados, né, que cai em inglês, né, para o pessoal de análise de dados, análise de sistemas, segurança da informação e suporte de tecnologia da informação. Então, tirando essa galera, o que vai ter aí para analista judiciário quando a gente estiver falando da área de apoio especializado, né, porque a gente está falando aqui com especialidade, que é diferente da última hipótese que a gente viu. Vai cair aí 10 questões de português, 5 de constitucional administrativo, 5 de ética, regimento interno e lei de organização judiciária, e 40 de conhecimentos específicos, totalizando 60 questões. Agora, técnico-judiciário, galera, área administrativa sem especialidade, né, a gente vai ter 10 questões de língua portuguesa, aí 10 questões de ética, regimento interno, lei de organização judiciária, provimento geral da corrigedoria e provimento judicial do processo eletrônico. E 40 questões de conhecimento específico, totalizando 60 questões. Lembrando que para esse cargo aqui, cai aí constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil e processo civil, tornando compatível o estudo de técnico-judiciário à área administrativa com a prova de analista da área judiciária, o que é muito comum a galera fazer. Eu mesmo, quando eu ia fazer prova, como eu viajava para fazer prova no Brasil inteiro, eu sempre fazia de técnico e analista. E aí, se a prova de técnico tivesse matérias de direito, era melhor ainda, né, porque aí já estudava só para uma prova. Agora, técnico-judiciário, apoio especializado, na área de enfermagem, a gente vai ter aí 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de ética, regimento interno e lei de organização judiciária e as outras 40 questões serão de conhecimentos específicos, totalizando 60 questões. A pontuação mínima na prova, galera, presta atenção. Aquela prova que cai em inglês, né, que é analista judiciário na área de apoio especializado, de análise de dados, sistema, segurança da informação, tecnologia da informação, tem que fazer no mínimo 17 questões, 17 pontos na prova de conhecimentos específicos, tá? 17 questões, porque cada questão vale um ponto nessa prova da FGV e tem que fazer no mínimo 30 questões do total da prova. Nos demais cargos, você tem que fazer no mínimo 20 questões de conhecimentos específicos e 30 questões do total da prova. Lembrando, galera, que aqui não é CESP, um errado é não, uma numa certa. Então, você tem a obrigação de chutar nessa prova, porque você não vai perder a questão, beleza? Agora, olha só, a prova discursiva, galera, para analista judiciário, serão duas questões discursivas de conhecimento específico, né? Da parte ali do conhecimento específico, e valerá 30 pontos. E técnico-judiciário, uma redação que também valerá 30 pontos. Quantas redações serão corrigidas? Isso aqui é muito bacana, porque dá para a gente uma perspectiva de quanto mais ou menos o tribunal quer chamar. Geralmente, o TJDFT, ele chama muito mais do que as redações que ele corrige, viu? Geralmente, ele sempre chama um pouquinho a mais ali. Então, olha só, o que a gente tem aqui? Analista judiciário, análise de sistema, 128 redações para ampla, 32 para cotas. Tecnologia da informação, 128 para ampla, 32 para cotas. Quantas serão corrigidas? Análise de dados, 160 para ampla, 40 para cotas. Segurança da informação, 160 para ampla, 40 para cotas também. Analista judiciário, área judiciária, 1.200 para ampla, 300 para cotas. Oficial de justiça, 160 para ampla, 40 para cotas. Serviço social, 144 para ampla, 36 para cotas. Psicologia, 64 para ampla, 16 para cotas. Administração, 40 para ampla, 10 para cotas. Medicina e psiquiatria, 32 para ampla, 8 para cotas, tá, pessoal? É, cotas quando a gente fala aqui, é cotas para negros e não PCDs, né? Você pode ver que o PCD aqui não tá, não tá colocando aqui o número. Medicina do trabalho, 32 para ampla, 8 para cotas. Contabilidade, 32 para ampla, 8 para cotas. Engenharia elétrica, estatística, arqueologia, seguem essa regra também, 32 para ampla e 8 para cotas. Observe, né, que até aqui nós falamos dos cargos de analista judiciário, cargos de nível superior. Agora, galera, técnico judiciário, atenção, ó, área administrativa, 1.540 para ampla, 360 para cotas, tá? E técnico judiciário na área de enfermagem, 32 para ampla e 8 para cotas. Lembrando que esses dois últimos cargos aqui, são cargos de nível médio. E uma questão que eu gostaria de destacar aqui com vocês, é o prazo de validade desse concurso, pessoal. O prazo de validade desse concurso é diferente do último, porque o último foi de um ano prorrogável uma vez por igual período. E aqui, ó, nesse aqui, ó, de acordo com o item 17.5, será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. O que significa isso? Que ele vai chamar mais do que o último concurso. Se você reparar, no penúltimo concurso do TJDFT, ele chamou gente pra caramba. Aí no último também chamou muita gente, mas não chamou tanto quanto o outro concurso. Mas no último, o que aconteceu com ele? O prazo de validade era só de um ano. Agora, nesse, vem de novo aí, o prazo de validade de dois anos, tá bom? Então, você poder estudar muito aí na perspectiva de que você, mesmo que você esteja em outras vagas, você seja chamado. No concurso do TJDFT, no que teve prazo de validade de dois anos, que não foi o último, né, foi o penúltimo, eu me lembro que, cara, o tribunal nomeou mais de 800 ali técnicos, nomeou gente pra caramba, nomeou muito mais, bastante analista, então, fica aí, galera, fica aí, pessoal, essa grande oportunidade. Um abraço, espero que vocês tenham gostado, e até o nosso próximo vídeo.